É só sintonizar, é só se ligar na próxima tração. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus apresentadores. A partir de agora, a Rádio Cultura abre espaço para valorizar as riquezas da nossa gente. Poesia feita por quem sabe, na linguagem do nosso povo. Cultura e Viola. A gente começa aqui o programa de cantoria que você espera toda tarde. Cantoria da Boa, como diz o nosso amigo Erlo Cavalcante. O que é bom estar aqui, a gente está aqui há cinco anos, vai para seis. Deus é grande, a direção da Rádio gosta e o povo lá de fora que gosta. E nesse horário, de cinco e meia a seis, o povo já está em casa. Quem trabalha, o pessoal que trabalha no comércio está chegando em casa. O povo do sítio, pedreiro, carpinteiro, servente, é todo mundo. E tem o povo aposentado que é a nossa força maior, esse povo que ajuda a gente a pagar esse programa. Os comerciantes, a gente agradece demais a você do outro lado que deu essa força. E a direção dessa emissora que testou e deu certo um programa de audiência toda tarde, toda semana, de cinco e meia até seis. São trinta minutos de cantoria com João Lourenço e Hipólito Moura. E o povo gosta e a gente está aqui. Vamos embora, cantador. Vamos lá, estamos aqui para cantar repente para o Brasil e para o mundo. Hipólito Moura e João Lourenço. É ao vivo, viu? Não tem nada gravado aqui, não. E é de improviso, do jeito que o povo gosta. Cadê a carne assada, Fernando? Que o álcool está... Eita miséria para jogar álcool na gente. Galeguin está conosco também. Estamos ao vivo nos estúdios pela página da Cultura, pela nossa também, pelo Facebook. Já nem comecei a tocar violão e já está chegando a trinta pessoas, olha. Eita coisa boa. O programa hoje tem muita coisa. Vamos cantar? Pessoal que faz programa de viola gravado, tenha cuidado. Não grave programa falando o nome do ministro da Saúde, que hoje é um, amanhã já não é mais. Se tivesse gravado o programa para amanhã falando desse ministro que era ontem, já muda aqui só a gota. Então tem que ter muito cuidado que está trocando demais, viu? O Planalto está virando um quartel, meu amigo. Vamos embora? Vamos lá. Vamos lá. O homem trabalhador se mostra mais caprichoso, sua panela é mais cheia, seu feijão é mais gostoso. Eu quero ver sobrar nada na casa de um preguiçoso. A mulher do preguiçoso vive naquela agonia, quando chega um prestanista ele diz pra companhia. Júri que eu não tô em casa e que ele vem outro dia. O preguiçoso hoje em dia não tem como se dar bem, vira as costas pro roçado na hora que a chuva vem. A mulher é amarela e é de preguiça também. Quem trabalha vive bem do jeito que eu tô dizendo, preguiçoso é diferente, é a barriga crescendo, o trabalhador plantando e o preguiçoso comendo. Quem trabalha está sabendo o que pode acontecer, tem tempo pra trabalhar, pode não ter pro lazer, e mesmo faltando outras coisas, mas não falta o que comer. Quem trabalha tem prazer, leva a vida sem pantim. Preguiçoso sempre dorme, diz que a vida é assim, e quando a mulher bota um chifre, a desgraça ainda acha ruim. Trabalhador é assim, pra tudo é predestinado. Coloca a mulher na frente, um ou dois filhos de lado, eu mesmo enfrentando o vírus não fico em casa deitado. Quem trabalha descansado, porque é dono do lar, preguiçoso é quem acorda, mulher pra trabalhar, diz pode ir pra o emprego e deixa os pratos pra eu lavar. Só quem não quer trabalhar, acredita em seus rivais, não paga uma cantoria, não assiste os festivais, só come uma vez por dia, mas diz que tá bom demais. Quem trabalha vive em paz, ninguém vai pra sua vaga, preguiçoso é um atraso, pra mulher é uma praga, sai pra pagar energia, come o dinheiro e não paga. Quem trabalha zela saga, que Cristo dá permissão, no celular bota os dedos, na inchada põe a mão, pode até lhe falta luxo, mas nunca lhe falta pão. Quem trabalha é cidadão, o preguiçoso vai sumindo, enquanto a desgraça vive somente em casa dormindo, o povo de olho nela e a mulher se divertindo. É verdade, né não, Galego? Que apoio. Eita, coisa boa, e haja gente aqui, tá chegando a cem pessoas vendo a gente já ao vivo pela nossa página. Maravilha. Alô, povo de Sairé, tô chegando naquela cidade bonita de Sairé, estive lá com o poeta João Lídio, hoje fazendo um programa ao vivo lá com o nosso poeta Gonçalo Henrique, hora e meia de cantoria, bom demais. Gonçalo transmite lá também, foi muita audiência e muitos pedidos, depois ainda comemos uma galinha de capoeira. Eita, é o fraco, hein, Galego? Bom demais. Um abraço, João Lídio, um abraço, Gonçalo, todo povo de Sairé, dona Rose, pessoal que esteve conosco, amigos que estão apoiando também a nossa live, Gonçalo fez uma campanha lá e tá dando tudo certo. Por falar em live, eu mando um abraço aqui ao meu amigo, deixa eu ver quem tá vendo a gente aqui. Quem tá vendo a gente, Lila Maria Ferreira, alô Lila, tá acompanhando o nosso programa na região de Riacho das Almas, lá no Bento, é o povo do Bento. Mandar um abraço aos amigos que gostam de cantoria boa no próximo domingo, dia 17, às 3 da tarde, uma cantoria virtual pela internet. Hipólito Moura e Rogério Menezes na página de Rogério e na minha pelo Facebook de Hipólito Moura, viu? 3 da tarde, domingo, vamos fazer uma cantoria da Tábua do Meio Gemê. Você gosta de cantoria? Se quiser ser nosso colaborador, tem muita gente ligando aqui ainda e pedindo número de conta pra depositar, querendo participar da nossa live, ó. É bom demais e muita gente já tá conosco, eu sabia que ia dar certo, tá dando e domingo a cantoria vai ser abençoada, a internet vai tá boa, Deus vai abençoar, os poetas vão estar inspirados e tudo vai dar certinho, viu? Você pode falar comigo, pode falar com o Rogério, tudo dá certo e a cantoria começa pontualmente, se Deus quiser, às 3 da tarde. Alô Farias, hein, João Pessoa na Paraíba, tá conosco, meu amigo Farias, gente fina, não perde o nosso programa de jeito nenhum. Ele e um monte de gente lá em João Pessoa que acompanha a gente. Quem tá conosco também é o amigo Graciano, alô Graciano, em Porto Velho, Rondônia, faz parte da nossa live também e do nosso programa. Ele acompanha sempre, nordestino, rei da gema. Toca pra frente, João, já já eu falo mais. Agora são 17h38, um abraço ao meu poeta Tindara, tudo certo, meu poeta. Segura a zona da mata que a gente canta esse vírus, não vai matar ninguém perto de Ferreiros, nem de Timbaúba, nem de Camutanga e nem de Nazaré da Mata, nem de Limoeiro, nem de Carpina, nem de Gervatá, nem de Caruaru. O Pernambuco tá todo protegido por Deus. De Vitória de Santadão pra cá, ele tem atacado um pouco e Deus vai ciscar ele pra outro canto, tirar essa praga do Pernambuco que a gente quer viver com os irmãos do Nordeste e com o mundo todo. Deus que tem força vai salvar muita gente, viu? É isso que a gente confia. Um abraço, meu amigo, é o meu poeta Lázaro Pesson, um abraço a seu Antônio Tomás, a Dona Zé, e a todo o pessoal lá do sítio Pedra d'Água de Santa Terezinha, lá no Pajéu. A gente chega cedo quando vai, um abraço àquela gente boa. O vereador tá vendo a gente, viu, João? Falamos em trabalhador, é de Jair, os tacaruforró. Pronto, gente, enfim, esse homem trabalha 24 horas por dia e não vive escondido lá no gabinete, não. E a nossa amiga aqui também ajuda esse programa, ajuda, não paga mesmo. Um abraço a ele, é cantor, compositor e nosso amigo, já cuidou do asfalto aí do Joá, tá cuidando aí pra Gonçalves Ferreira, já praticamente asfaltou o cedro todo, onde ele bota a mão, funciona, viu? Nem a mão de Deus não, mas é acobertado por Deus. Um abraço a ele. Eu falo aqui de seu Amaro, ele é proprietário de Agreste Rações, é ali na Vila do Rafael, no mesmo lado do Rei das Coxinhas, onde ele vende ração pra gato, cachorro, ovelha, boi, cavalo, porco, galinha, pássaro e peixe, vende medicamento pra todo tipo de bicho brabo. E ele tá com a novidade que ninguém tem, viu? Novidade aí pra animal. É casca de soja, caroço de algodão, cevada, sal mineral pra todo tipo de animal. Cuide do seu animalzinho, você não sabendo cuidar do remédio, do Dido, ou Jé, ou nosso amigo Isaac vai lá na sua fazenda. Seu Zezinho do Mel, um abraço pra o senhor, pra dona Zéfinha, pra Valdo, pra Zé Nilton e pra toda a família. Meu amigo Bigode e dona Corina do restaurante da Galinha de Capoeira na Vila do Rafael. A melhor comida aqui do Pernambuco, você vai lá, só paga 12 conto pelo um prato de aimouço. Tem galinha de capoeira, tem mão de vaca, tem rabada, tem tudo, é prestando, feito na hora. Abraço aqui, amor, a confecção dos amigos. Jéssino e Gil, você é na rua Escada Naucoab 2. Eles vendem produtos de cama, mesa e banho, produtos infantis. É só ligar, você liga, 79015010. Jéssino, um abraço pra você, obrigado pela força, você agiu, sabia? Vou precisar de você mais ainda. Depois eu digo pra que é, viu? Nem emprestado não, é outra coisa. Um abraço ao pessoal da Farmácia Mais Saúde, é na cidade de Agrestina, nosso amigo Mosse da Farmácia. Você é o homem que tem a Farmácia Mais Saúde em Agrestina e tem a do irmão dele lá em Culpira. Esse pessoal vende medicamento praticamente pela metade do preço. O atendimento é bom e você paga água, luz, telefone, outras coisas, internet. Você paga nas Farmácia Mais Saúde, de Agrestina e de Culpira dos Irmãos. É Moacir e o nosso amigo Alex. Abraço ao pessoal do Sindicato Rural de Caruaru, que tem na direção. O nosso amigo Zé Carlos do Sindicato. Tá aí, sempre que pode, vai lá, abre as portas, recebe o povo. Agora procure o Zé Carlos do Sindicato, ligue pro telefone dele, ligue pra Zé Bezerra, pra os delegados sindicais e pague. Seu sindicato, deixa atrasar não, viu? Abraço ao meu poeta Zé Bezerra. Abraço à nossa amiga Conceição, Anel Almeida, João Herculino. É, nossa amiga Mariquinha. É muita gente trabalhando. A oficina Panorama é do amigo Val, no Jardim Panorama. É o melhor mecânico aqui do Pernambuco. Você liga 9937-4757, converse com o Val. Lá você troca óleo de todo tipo de carro e o óleo já tem lá. Eu falo do Sindicato Rural de Agrestina, que tem na direção, nossa amiga Cláudia Moura. Abraço à minha amiga Cláudia Moura, ao esposo dela, que é o nosso amigo Marcos, um abraço. A Tonho do povo, a companhia do Antônio Matins, a família toda. Pague seu sindicato. Lá quando está tudo bem sem essa doença, tem médico a cada 15 dias, viu? Abraço à minha amiga Dourinha lá no Salgado. Dourinha Vila Nova é filha de Dona Ambrosina, que enquanto foi viva, patrocinou o nosso programa aqui. Dourinha está no mesmo caminho ouvindo a gente. Seu João Malaquinha, gente fina, está ouvindo a gente aí na Barra de Carapotóis. É ali, é em Riacho das Almas. Está na mansão dele com Dona Neninha na rede, se balançando e ouvindo a gente. Seu João, quem é bom o povo diz. E o senhor tem essa qualidade até de perdoar, tem. Abraço a seu João, a Dona Neninha e a toda a família, aos filhos dele, a Nora, a Gemma, todo mundo ouvindo a gente, viu? Zé Bacamateira, a gente canta já. Teomote, está ouvindo a gente aí na doutor Zé Mariana. Gente fina. Dona Pretinha, um abraço para a senhora lá em Altinho. Seu Manelzinho da Fazenda, ouvindo a gente. Na Fazenda Zé Venco, Dona Miúda, essa família é boa. Minha amiga Edith está ouvindo a gente na Rua Paissandu, no São Francisco. Seu Gilberto Silva está ouvindo a gente na Felipe Camarão, com Dona das Neves, aqui no centro de Caruaru. Meu poeta Antenor Alenca é patrulheiro e federal aposentado. Nosso amigo está ouvindo a gente na mansão dele, ou na charcadeia ali em Terra Vermelha. A mansão é no bairro Petrópolis. Ele com Dona Glorinha, Dona Nilza e o resto da famiação toda. Um abraço a seu Bil Barahuna, nosso amigo. Está ouvindo a gente lá em Agrestina, com o Lidivânio e a família toda. Zé Bezerra, nosso poeta de Itaúna. Severino Tuna está ouvindo a gente no sítio Padreciso, dos Mocóis de Belo Jardim. É o melhor fumeiro que existe lá na região. Ele não está indo a Belo Jardim, não está indo a Tacaembor, por causa do problema das feiras. Mas vende em casa. Pode procurar ele ali no portão. É ali no sítio Mocóis. Procure quem é Severino Tuna. Você entra ali de frente à casa de Zé Tabaco, que é o nome do homem conhecido. Você vai sair no portão dele. Ele chame que ele tem fumo do bom diretamente em Arapiraca. Continua vendendo muito. Sempre que eu estou lá, não para. É no portão, o povo chegando. O tanto de fumo que você pode levar, ele tem, viu? Está lá. Chega é pretinho. Mestre Dona Zé Finha, lá de São Caetano. Um abraço a essa família boa. Valeu do vereador Ed Jailson. Amigo nosso, é um cantor. Que bom que a gente vai se cantar no São João. Não vai poder não, né? Cantor não tem. Só se canta virtualmente. Vocês nem se prestam. A gente canta agora. É de Sebastião da Silva, Canção Bonita. Alguma coisa aí, cantador? Mandar um abraço aqui ao Padre Fernando Amando. Está vendo a gente lá em Padre Marcos, no Piauí. Também apoiando a nossa live. Muito obrigado, Padre Fernando. Vai dar certo, viu? Moura Alves, no Rio de Janeiro. Grande Moura. Um abraço, Moura. Obrigado pela força. Nos apoiando também. Meu amigo Diá e Dona Neide, lá no Rio de Janeiro. Mariano, Isidro, Laécio. A irmã de Moura Alves. É um monte de gente. Graciano, mais uma vez, obrigado, viu? Deixa eu ver quem tem mais aqui. Vive Maria. O Facebook tem gente demais. Perto de cem pessoas acompanhando a gente aqui. É sucesso, viu? Valeu, Márcia Silva. Obrigado pela força. O vereador de Jair, isso eu já falei, está conosco. Maria José Rocha. Obrigado, Maria. Está lá em Pesqueira. Também apoia. Maria de Lourdes. É a filha de Nenemberto. Está conosco também nessa live. E haja gente. Zé Viana, um abraço, meu irmão. Muito obrigado. A gente agora aproveita e toca a canção bonita do poeta Sebastião da Silva, que tem um nome de paz para o meu coração. Para quem gosta, está no meu CD, está no meu DVD, está no pendrive. É só ligar para mim. Meu telefone é 9625 4085. Para quem está fora, disca 81, que é o DDD daqui. Tem outro que é 9202 4819, que é da Claro. CD5, DVD5, pendrive é 40. Nosso amigo Sandro vai tocar, o mundo vai ouvir. Obrigado, minha gente. Pô, tudo. Vamos embora. Meu coração não aguenta mais Tanta tristeza, tanta sorte. Solidão, meu coração está pedindo paz Eu peço paz pro meu coração Meu coração não aguenta mais Tanta tristeza, tanta solidão Meu coração está pedindo paz Eu peço paz pro meu coração Meu coração despertou pra o mundo Sorriu pra vida, encontrou a paz Pediu que eu procurasse Se alguém Se alguém fosse a luta e não sofresse mais Se alguém fosse a luta e não sofresse mais Peguei o lenço, enxuguei meu pranto Tomei remédio, tomei remédio Tomei remédio, curei minha dor Tomei remédio, curei minha dor Fiz o mesmo, seputei as mágoas Nasci de novo para um novo amor Meu coração não aguenta mais Tanta tristeza, tanta solidão Meu coração está pedindo paz Eu peço paz pro meu coração Vou esquecer tudo que sofri É começar de onde terminei Passar alegre, passar alegre Passar alegre onde passei triste Volta cantando por onde chorei Já estou certo do que vou fazer As minhas dúvidas já chegaram ao fim Vou esquecer quem me esqueceu Viver zumbando de quem riu de mim Meu coração não aguenta mais Tanta tristeza, tanta solidão Meu coração está pedindo paz Eu peço paz pro meu coração Não tenho ódio, não quero vingança Não guardo mágoa, não tenho rancor Eu só não quero é ver alguém sofrendo O que sofri pelo teu falso amor Não te afindo, não quero revanche E nem desejo te fazer sofrer Eu quero apenas ter o meu direito De ser feliz, amar e viver Cultura e Viola, com João Lourenço e Hipólito Moura Me leve pra sua casa pra cantar canção no seu quintal Na sua área, no seu apêndio Que aí eu canto a canção todinha aqui A gente tem que ir correndo Que o tempo é pouco e tudo que é bom é caro Um abraço a você, toca pra frente aí, cantador Alô, Lourdes Silva, em Portugal Obrigado pela força, acompanhando o nosso programa Quando eu saí daqui ontem, Sandy, recebi uma ligação de um rapaz Marcos Silva, sabe onde ele tá? Ele tá no Texas, em Dallas, nos Estados Unidos Ele acompanha o nosso programa todos os dias Como o povo diz que searense tem em todo lugar Eu perguntei de onde ele era, ele disse que é de Fortaleza É, mora lá, diz, gosta demais de cantoria Conhece Recife, mas não conhece Caruaru Em breve tá vindo por aqui, tem uns amigos daqui de Caruaru Que moram lá com ele E vai vir aqui, fazer uma visita ao nosso programa Meu amigo Marcos, aí nos Estados Unidos Um abraço pro meu irmão Obrigado pela força Alô, Diá no Rio de Janeiro, um abraço E Diá em São Paulo também Outro Diá, tá conosco também, ó Só gente boa, apoiando a nossa live Alô, Cleis Ivan, em Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte Gente boa, tá conosco também Só gente de qualidade Alô, Bil do Ouro aqui em Caruaru Gente fina, gente nossa, Bil do Ouro, Dona Marilene Família abençoada Né, Cosca e Neide, Sítio Jabuticaba de Bezerros Um abraço a vocês Sebastião Simões, proprietário do Mercadinho São Sebastião Sebastião, lá em Cachoeirinha Gente fina Alô, Apolônio e Dona Bombê Ô povo que eu quero bem Lá em Cachoeirinha Laudo Pinhão Seu João, Dona Ló Família abençoada no Sítio Jiquiri Boa tarde a vocês Um abraço grande a Seu Vavai Dona Tereza em Gravatar Povo da Cantoria Josa no Salgado Obrigado pela força, Josa Dida e Rosa na Juriti Boa tarde Amiga Nete no Riacho do Viado Obrigado por tudo, Nete Zusa do Carão de Altinho Um abraço, Zusa Aí tá bonito demais, né? Alceni, Dona Luzia Mulher do Requeijão Gostoso Pessoal do Sítio Carão Um abraço Dona Julieta do Riacho do Viado Boa tarde pra senhora Saúde e paz Antônio Aires Proprietário de Comercial Aires Escondimentos em geral É com ele Ali no Bloco B da Seaca Em Caruaru Ali é gente nossa A Benildo Futuro vereador de Riacho das Almas Um abraço A Benildo Mandando um abraço aí A todo município de Riacho Manuel Dona Josenilda E o garotão Elivelton Não perde esse programa Lá no Sítio Guarivas Ô povo bom Alô Gordo Dia Encruzilhada O melhor pedreiro Que a gente conhece Aqui na região Gordo é gente nossa Boa tarde Cleonice Na Moca Em São Paulo Vou cantar pra você agora Dedicar também A Valdi Que é aqui de Serra Velha Mas tá lá em São Paulo Ouvindo a gente E o amigo Pi Pi é do peito esquerdo Gente boa demais Do lado esquerdo do peito Pi Dona Luzinete Ô povo que eu gosto No Cidade Jardim Aqui em Caruaru Diz mais Traçar aqui nosso amigo Lucinho Naímo Ouvindo a gente Aí no São André Escócia Lá no Salgado O começo ali E agradecer aqui A nossa amiga José Ricardo Tá ouvindo a gente Em Guaraci Lá no Pajéu Cabra do Bom Obrigado por gostar Do nosso trabalho Meu poeta Bora É o mundo todo Ouvindo Trezentos quilômetros De amor Amanhã eu estarei longe De você querida Mas não chore Se acaso Sentir saudades De mim Você tem Quem lhe dê carinho A todo momento Eu só tenho Que me conformar Que a vida é assim Vou pra longe Vou pra longe Pra não ver seu rosto Nem sentir seu cheiro Vou fantasiar As minhas noites De desilusão Na distância Quem sabe Eu consigo Tirar do meu peito O vazio Que você deixou No meu coração Já não posso mais olhar Pra o corpo Que tanto abracei Desmaiando de amor Estou nos braços De outra pessoa Já cansei de fingir Para o mundo Que estou feliz Enganando a mim mesmo E dizendo Que estou numa boa Trago agora Estampada em meu rosto A dor da saudade Sou apenas um resto De homem Já quase no fim Quem olhar Nos meus olhos Conhece Que a felicidade Está morando A mais de Trezentos quilômetros De mim Você está ouvindo Cultura e Viola Com os poetas João Lourenço E Hipólito Moura Beleza Está bom aí Sandy Já está com mais Duzentos e oitenta Bem pertinho De trezentos quilômetros Alô Paulo De Canário do Norte Um abraço a você E ao poetão Em Monsenhor Hipólito No Piauí Bom ouvir nosso programa É a tua canção Né Maria José Diz que gosta muito dessa Ô coisa boa Seu Zeca Vieira Um abraço ao senhor Em Apudi Muito obrigado Pela força Viu Neide Freitas também Braça meu Petabau Capuchu lá em Santa Cruz Nosso amigo Brama Cadê a corrente Brama Manda o homem fazer Está ouvindo a gente Vamos cantar o mote Vamos lá Como é que ele disse aí Vamos lá Um abraço Brama Obrigado Quem se liga na cultura Vive em paz E é feliz Pode soltar os cachorros De mão abaixo Vamos embora Essa rádio é garantida Não perde pra outra em nada Já é marca registrada Já é fama conhecida É a rádio mais ouvida Que tem em todo o país E pelas pesquisas que eu fiz Aqui tem mais estrutura Quem se liga na cultura Vive em paz E é feliz Vou pedir que não descarte a nossa programação Bote no seu coração E comece a fazer parte Aqui você vê a arte de Francisco de Assis Na ausência de Diniz A nossa dupla segura Quem se liga na cultura Quem se liga na cultura Vive em paz E é feliz Tem senhoras e cidadão Aumentando essa audiência Eu decorei a frequência E gravei no meu coração Tem em Porto, Moura e João A dupla que o povo quis Poema de Zé Luiz Aqui só não tem frescura Quem se liga na cultura Vive em paz E é feliz Por aqui não tem segredo É a viola tocando O povo participando Fazendo calo no dedo Confesso eu não tenho medo Do que mentiroso diz Tenho medo de fuzis De exército e ditadura Quem se liga na cultura Vive em paz E é feliz O pessoal da lavoura Curte essa programação É fã das canções de João E dos versos de Porto, Moura Só ouvir outra emissora Foi a promessa que eu fiz Se eu for pra outro país Ou se eu for pra sepultura Quem se liga na cultura Vive em paz E é feliz É verdade Só escuto outras Rolando outro mundo Nesse aqui não Eita cultura Que tem audiência Que leva a gente longe Não é brincadeira não Não é não, Michael? E apoio Haja gente aqui Pelo Facebook Mais uma vez Convidar os amigos Pra o próximo domingo Às três da tarde O nosso encontro Tá marcado, viu? Na página de Hipólito Moura E na de Rogério Menezes Pelo Facebook A nossa live A nossa cantoria Pra ninguém botar defeito Se você quiser Seja um colaborador Que ainda dá tempo Vai receber alô Agradecimento É só ligar 96129252 E eu atendo na hora Obrigado de João Lourenço De Hipólito Moura Do nosso amigo Sandro A gente vai e volta Na próxima segunda-feira Deus quer Não desligue E continue com a programação Da cultura Vem um programa político Aí é de arrombar Na queda do ministro Mago Martim Vem aí Botando fogo na fogueira Com lenha verde Fiquem todos em paz E até segunda Minha gente Um novo encontro Entre você e a poesia Está marcado Para a próxima segunda-feira Até lá Rádio Cultura do Nordeste FM 96,5 Canal 243 Rádio Cultura do Nordeste Ponto com Ponto